Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar já estou mostrando aí na tela novos decalques do Octane Que você pode conseguir fazendo tarefas Esse decalque aí da Bélgica especificamente, você consegue simplesmente logando no jogo, tá? E pra quem está se perguntando, como assim decalque de países? É por conta de uma parceria da Adidas, né, que está tendo um evento aí no Rocket League E decidiram colocar alguns aí no Fortnite também, algumas tarefas com recompensas Então foi liberado o conjunto de desafios, festival de futebol E completando essas tarefas que são no Rocket Racing, você consegue mais decalques de países Então ali tem país de Gales, Hungria, Itália, vão ter outros também sendo liberados Meio que tem a ver também com a Eurocopa, né, que está acontecendo aí no momento Enfim, eles são bem bonitos, então se você gostou, né, você pode estar usando tanto no Rocket Racing, claro Como também lá no Rocket League, beleza? E olha só, uma parada bem interessante agora falando sobre colaboração É uma possível collab com Five Nights at Freddy's Exatamente Se liga ao que o Enzitz comentou aqui Que a conta oficial de Five Nights at Freddy's no Twitter Anunciou uma colaboração misteriosa para o dia 6 de agosto Mesmo dia da atualização 30.40 Até lá, só nos resta aguardar para ver se é apenas coincidência ou não Bom, uma coisa bem importante aqui Quando se trata de colaboração, a gente sabe que o Fortnite está envolvido em metade delas Que acontecem por aí no mundo dos jogos, né? Então não é uma parada assim muito fora do normal a gente pensar que de fato Isso pode ter ligação com o Fortnite E aqui tem muitas parcerias que o jogo faz Outra coisa importante Vai ser bem no dia da última atualização massiva da temporada, tá? A versão 30.40 Porque depois a próxima massiva, depois dessa ali do caso Vai ter o lançamento da próxima temporada E já aconteceu muitas vezes Deve que fazer um eventinho no final de temporada Com relação à colaboração, tá ligado? Mas pode ser que não seja um evento em si, né? Pode ser que sejam apenas skins chegando na loja Alguma coisa nesse sentido Mas enfim, achei bem importante comentar sobre isso aqui Porque esse jogo vem sendo muito comentado A Epic Games já colocou em pesquisa também E geralmente quando o pessoal pede muito, né? Parceria com esse jogo Que é o caso de Five Nights at Freddy's Já faz um bom tempo que a galera pede bastante A Epic Games sempre dá aquela olhada mais especial, né? Com mais atenção Então quem sabe isso pode estar acontecendo Não é confirmado, lógico Mas tá aí, né? Uma teoria interessante sobre isso Se tiver alguma informação, né? Mais sobre, claro Que eu vou estar comentando aqui com vocês também E já que eu tô aqui no assunto de atualização Semana que vem vai ter atualização 30.20 Porque ela já foi adicionada aos servidores de teste de pré-lançamento Isso significa que a Epic Games continua testando essa versão E ela vai ser lançada no dia 25 de junho Mais conhecido como próxima terça-feira Trazendo conteúdo de verão desse ano Isso aqui é um negócio muito interessante Porque o evento de verão, muita gente gosta É um evento legal, de fato, tá ligado? Tipo, porque geralmente tem desafio com recompensa Mudança no mapa Skin nova pode estar chegando na loja também Além das outras, né? Que foram lançadas nos anos anteriores Voltando também nessa época do ano Então se você curte o evento de verão Fique ligado Até o momento Nada foi vazado com relação a isso, tá? Tipo, novas skins O que vai ter de recompensa Porque a atualização massiva Vai ser justamente no dia que começar o evento Provável que vai ser tudo na terça Pode acontecer da atualização ser na terça E o evento começar na quinta-feira, por exemplo Isso já aconteceu anteriormente Mas enfim Por isso que até agora nada foi vazado com relação a isso Porém, temos um detalhe interessante, tá? Que foi vazado Que pode ter ligação ou não com o evento de verão Que o Enzitz comentou que novos teasers Com constelações foram adicionadas Na última atualização que teve a 30.10 Elas estão em uma pasta de tarefas E são similares às do capítulo 5, temporada 2 Porém, com outras formas Pra quem não lembra Quando teve essas constelações Chegou, né? O par de batalha da temporada passada Era tudo teaser, né? Com relação aos personagens Especula-se que estejam referenciando Seis novos trajes Para um possível evento de verão Com temática grega Olha só que louco Misturar o evento de verão Com o tema ali Principalmente da temporada passada, tá ligado? Bom, de fato Seis constelações como essa Não é um negócio pra passar batido Eu tenho certeza que isso significa alguma coisa E como aquelas outras constelações Da temporada passada Serviram como teaser de personagem Tudo indica que vai ser a mesma coisa Que essas seis constelações Indicam seis novas personagens Aí da mitologia grega, né? Com temática grega Chegando no Fortnite E como elas estão numa pasta Que tem ligação com tarefas Será que tem a ver com o evento de verão Chegando semana que vem? Pode ser que sim, tá rapaziada? Pode ser que sim Não é confirmado Mas essa é a única coisa que temos Que pode ter relação com o evento de verão Tudo que é de item ali Cosmético e tal Não foi vazado ainda, é claro Mas pode comentar O que você está esperando Do evento de verão esse ano Não, geralmente não é um evento gigantesco Assim como Natal, Halloween Mas é um evento que agrada bastante gente também Aqui na metade do ano E olha só Agora falando um pouco sobre Loot Pool Ontem foi terça-feira Não teve atualização Porém teve uma mudança na gameplay O rifle de assalto Bélico forjado Ele foi colocado no cofre, tá rapaziada? E voltou agora o rifle de assalto de combate Então tá aí Foi essa a mudança na Loot Pool Pelo que eu vi A galera não gostou muito Preferia o outro rifle de assalto Que achava melhor e tudo mais Mas enfim Essa foi a mudança Caso você não tinha percebido Ok? E agora eu quero falar A respeito de curiosidade de data Anteontem, 17 de junho Completou 4 anos Do lançamento da terceira temporada Do capítulo 2 É isso mesmo A temporada aí que trouxe o Aquaman O mapa ficou completamente cheio da água Foi lançado dia 17 de junho de 2020 Durante a pandemia Uma temporada que muita gente gostou Muita gente tava jogando aí na época E tudo mais Uma temporada bem marcante mesmo Na história do jogo Enfim, já se passaram 4 anos Desde o lançamento dela Eu sempre falo isso Pra todo mundo se sentir meio velho Porque de fato 4 anos já é bastante tempo E lembrando que o Fortnite O Battle Royale no caso Foi lançado em 2017 Ou seja Em setembro desse ano Já vai fazer 7 anos Do lançamento Mas enfim Essa terceira temporada Já se passou 4 anos Desde que ela chegou Aí no jogo E pra finalizar Eu queria falar a respeito De um aviso Que a Epic Games colocou No Twitter Sobre campeonato Competidores Atualizamos as datas Das finais Do campeonato Playstation Finais do Battle Royale Dia 29 de junho E finais da Construção Zero Dia 30 de junho Também atualizamos Os horários do campeonato Pro grana de console No dia 29 de junho Confira a aba Competir Para ver datas E horários Atualizados Então tá aí o recado Um aviso importante Caso você já estava Se planejando Pra jogar esse campeonato O aviso foi dado Pela Epic Games Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nessas novas tarefas Do Rocket Racing Pra conseguir né Decalques do Octane Aí de seleções Muito da hora E também com relação A Five Nights at Freddy Que vai ter uma colaboração Chegando no jogo No dia 6 de agosto Que é o mesmo dia Da última atualização Massiva Aí da temporada Será que tem alguma ligação Com o Fortnite? Eu tenho certeza Que se tivesse Parceria com o Five Nights at Freddy A galera ia gostar bastante Afinal né Muito pedido Já faz um certo tempo Mas enfim né Claro por enquanto Nada confirmado ainda Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau